Salve galera, Walter aqui na área e é isso mesmo, fiquei uns dias sem treinar, meu, tava sentindo uma dor muito forte no meu ombro direito Não sei o que aconteceu porque, por exemplo, não aconteceu de eu treinar e tal, de repente comecei a sentir umas fisgadas Eu não sei ao certo o que que é, eu tô suspeitando que possa ser bursite E, meu, fiquei três dias, né, de repouso, sem treinar nada E eu vou voltar a treinar hoje, vou fazer um pouco de peito e tríceps Vou fazer alguns exercícios, né, de mobilidade, de fortalecimento de manguito com elástico Eu vou tá mostrando pra vocês também, né, pra tá fortalecendo E é isso, galera, é uma parada assim que acontece Por mais que a gente tome cuidado, né, até mesmo eu sendo profissional da área, enfim, sabendo como faz os exercícios A gente tá sujeito, né, a se machucar, enfim Só que graças a Deus, nossa, eu tô bem melhor Não podia abrir assim um braço, né, nessa direção, pra trás Porque eu senti uma dor assim absurda, né, e não tava conseguindo treinar Só que eu vou mandar um treino hoje, eu vou mandar um treino bem de leve, né Por exemplo, vou fazer mais exercícios assim com barra Vou fazer supino com barra, inclinado Não vou fazer fly, não vou fazer crucifixo Vou fazer uns exercícios bem tranquilos assim Que não tem tanta amplitude, né, pra não tá forçando muito o ombro Vou fazer exercícios assim mais tranquilos É, tríceps é tranquilo tá treinando Porque eu não vou tá usando a articulação do ombro, agora peito sim, né Então, meu, tem que tomar muito cuidado Porque, meu, se você machuca o ombro, você não faz basicamente nada, né Porque pra treinar peito, pra treinar ombro, pra treinar costas Você acaba usando um pouco da articulação do ombro, né O único músculo que você vai conseguir treinar que você não force tanto Vai ser, por exemplo, bíceps, tríceps e perna, né Mas de restante, meu, você tá lascado Então, meu, tem que tomar cuidado Antes de treinar, procura aquecer um pouco, né Parte do ombro, não só no treino de ombro Mas qualquer treino que você for fazer É bom você tá aquecendo o manguito Enfim, fazendo uns exercícios de mobilidade, né De alongamento bem tranquilo pra você, né Tá fazendo exercício Porque eu já me machuquei Umas duas vezes por excesso de carga Então, meu, chegar na academia, já chegar atacando o peso E já fiz isso, né Serviu de aprendizado Agora, sinceramente, em relação ao ombro Eu não sei o que aconteceu, como eu falei O pior é que não só isso Eu tenho, meu, sentindo muita dor na minha lombar também E eu acredito que seja porque eu tô rodando muito de moto, né Mãe, umas puta buraqueira que eu passo Às vezes eu passo, né, por um buraco E na hora, tipo, por conta da pancada Eu sinto a lombar Então, com certeza, isso tá me afetando também Né, esse fato de eu tá sempre andando de moto Tá fortalecendo, tá, tá, tipo Fodendo a minha lombar Eu vou ver o que eu faço Vou ver se eu compro um amortecedor mais Mais da horinha pra minha moto Apesar que ele tá Ah, eu não sei Eu acho que tem, o que, uns dois anos, né Talvez já esteja na hora de trocar Já, pra ver se eu compro mais carinho Mas que seja mais confortável Né, pra mim não tá Sentindo tanta dor na lombar Também vou fazer alguns exercícios Pra fortalecer a lombar Fortalecer o core, né Por inteiro Porque é importante Então é isso, galera Vamos lá pra academia Vamos fazer um treininho Vamos fazer um aquecimento E um fortalecimento de ombro E acompanha aí Se você tá chegando agora, tá Não se esqueça de se inscrever no canal Curte esse vídeo Que você fortalece muito o canal E bora lá pro treino É isso, galera Cheguei aqui na academia Eu sempre gosto de chegar um pouquinho antes Do horário de funcionamento Pra mim tá dando organizada Tirando lixo Também Colocando um papel higiênico Nos banheiros, né Naquelas paradas ali, ó Que é obrigatório Repondo álcool, enfim Aí eu vou dar uma organizada aqui E já volto mostrando pra vocês, certo Qual que vai ser o treino Que eu vou fazer pra fortalecimento de ombro E aí E aí E aí E aí E aí Galera, já deixei tudo aqui no esquema Coloquei o elástico aqui Travendo o equipamento Como vai funcionar? Isso aqui é pra fortalecer o manguito, certo? Vou estar deixando aqui esticadinho Eu vou estar fazendo isso aqui, abdução Vou posicionar a câmera melhor pra vocês conseguirem visualizar Aí eu vou fazer aqui em média 4 séries de 15 a 20 movimentos Galera, sem jogar o corpo Estabiliza bem E joga pra lateral Deixa que eu tô vendo bem fechadinho E joga Aí depois eu troco E faço pro outro lado Já era galera Já fiz uns exercícios de fortalecimento Já alonguei um pouco Agora vamos começar o treino Vou começar aqui no supinal 4 de 10, basicão Vou mostrar alguns trechinhos do treino Pra vocês, tá bom? Então acompanha aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.